Coincidência, falou-se, não é uma medalha de Zé Mariano, mas falou-se também, falou-se também em Guararapes. Quando eu descobri, lendo Pereira da Costa, os arredores do Rio de Janeiro, que ele fala muito da Vásia, essas terras pertenceram a, quase todos os engenhos da Vásia pertenceram a João Fernando Vieira, que era o mais rico proprietário dos arredores do Recife. Ele era de origem açoriana, mas ficou aqui como um grande senhor, dono dessas terras da Vásia. E, curiosamente, foi a partir dele e de André Vidal Negreiros, que era paraibano, mas comprou terras também na vizinhança dele. E, portanto, aqui ele começou a dar vases para... André Vidal era vizinho dele aqui. André Vidal era vizinho dele. Comprou terras para ser vizinho de Pernambucano. E começaram a conspirar. A grande conspiração pernambucana, porque chegou a restauração pernambucana, partiu da Vásia. A Vásia era tida, na época, como uma espécie de capital de Pernambuco. Porque a Câmara do Senado tinha vindo para aqui, a Santa Casa de Misericórdia, era um centro mesmo. Até hoje tem um prédio, né? Político administrativo. E, ao mesmo tempo, de conspiração contra os holandeses. Daqui partiu tudo. Então, eu senti a importância do local. E isso acentuou-se no meu processo de trabalho, que eu passei a chamar este local como a cidadela. Se há uma palavra que batiza esse conjunto de minha obra, é uma cidadela. Certo. Ou seja, quer dizer, o fato meramente econômico de você ter dado isso da sua família não justificaria a construção disso, né? Não justificaria. Porque você poderia, se você tivesse interessado em dinheiro, você teria transformado isso aqui num condomínio e qualquer outra coisa. Claro, claro. Porque é outra coisa, inclusive, mais rentável, né? Agora, a cerâmica, a fábrica de cerâmica, ela aparece também como um instrumento de viabilização econômica, né? Veja, a fábrica de cerâmica está fazendo exatamente agora 100 anos. Meu pai fundou isso aqui em 1917. Estamos fazendo agora, em 2017, 100 anos. Quer dizer, há o que comemorar. Certo. Completar 90 anos também é motivo de comemoração? Não, aí é diferente. Você liga para isso? Você tem essa coisa da simbologia da idade ou não? Veja bem, eu não sei se a idade, como dizem os orientais, dizem os chineses, não sei se os japoneses também compartilham disso, que é a sabedoria dos mais velhos. Eu não sei. Eu tenho dúvidas. Não foi mais do que de passagem, num filme medíocre, num filme medíocre, que eu vi uma moça dizer ao seu ex-namorado, os velhos me assustam. Desse momento em diante, eu tive o diagnóstico a respeito da velhice. De fato, os velhos assustam as outras pessoas. A velhice te assusta. Mas ao mesmo tempo, essa moça anônima de personagem, uma protagonista de um filme, diz, deu esse diagnóstico que os velhos assustavam. Então, ao mesmo tempo, o grande pintor Ingres, o Jean-Louis Dominique Ingres, em português, Ingres. Uma vez eu comprei, no Cairo do Sena, um pequeno livro de esboços de Ingres. Eram desenhos absolutamente primários. Primeiro, o contato com os objetos ou com as formas, com as mulheres, com o desenho acabado. Isso se chama um esboço, um rascunho. Pois bem, ele não se contentava em desenhar, vez ou outra, ele escrevia frases. Entre essas frases que eu guardei, ele disse, a minha velhice me vingará. Eu achei isso extraordinário, porque eu pensei com meus botões, como é que diabo um velho pode se vingar, se na vingança o fator tempo é primordial. Mas depois eu verifiquei que os velhos podem realmente se vingar. Porque, a uma certa altura do campeonato, depois de você passar dos 80 anos, os velhos podem começar a dizer uma coisa muito perigosa, que é dizer a verdade. É falar aquilo que a maior parte das pessoas ainda são tocados por uma espécie de preconceito, de orgulho espiritual, que é de ser gentil, a gentileza, você ter a cortesia do convívio social. Então, a pessoa telefona e pergunta tanto, quero falar com o Brenan, e o Brenan, o que vai dizer? Eu digo, diga que eu estou, mas estou trabalhando e que não quero falar com ele. Isso já é uma vingança, se você puder dizer a verdade. Quando começou a sua vingança? Quando você começou essa relação mais íntima com a verdade? A partir dos 80 anos, eu comecei a agir assim. Eu comecei a dizer aquilo que se chama coisa de inconvenientes. Mas a sua obra começa a ficar mais inconveniente também, porque há períodos em que a crítica ou o público fala que é inconveniente. Entre outras coisas, esse diário do urso, que é absolutamente inconveniente. E que eu estou relutando muito, tem uma senhora paulista, que chama-se... Cecília... Cecília... Cecília Scarlac. Sim. Cecília Scarlac. Ela está atualmente interessada em editar dois livros de Zé Cláudio. Ela apareceu aqui no meu ateliê, acompanhada de Zé Cláudio. Zé Cláudio fez uma viagem, alguns anos atrás, junto com o Paulo Vanzolini. Vanzolini. Subindo da Amazônia. E nessa viagem, ele pintou inúmeros quadros e uma quantidade enorme de desenhos. Sim. E isso nunca foi editado e também escreveu, porque Zé Cláudio escreve também. Bem, é claro. Maravilhosamente. Maravilhosamente. Tem razão. E outra coisa, Zé Cláudio foi escolhido entre quatro artistas que visitariam o Benin. E ele... Zé Cláudio passou quatro anos na Bahia e conviveu com o Candomblé e com todas as religiões africanas. Além dele se orgulhar disso... Se tornou amigo de Caribe. É, exatamente. E ele foi, entre esses quatro artistas, a convide ainda do velho rei do Benin. Sim. E lá, passando cerca de um mês, ele escrevia todos os dias o que ele chamou o diário do Benin e depois passou a ser o diário do Uidá. Quando eu cheguei da minha exposição em Berlim, em 1993, eu encontrei aqui uma carta de Zé Cláudio com trechos desse diário do Uidá. E eu escrevi, por puro entusiasmo, uma série de linhas sobre esse diário do Zé Cláudio. Certo. E Zé Cláudio aproveitaria isso, possivelmente, como um prefácio ao livro dele, que nunca foi publicado. Mas agora essa senhora de São Paulo está com a ideia de publicar esses dois livros. E vai usar o seu prefácio? Não sei. Ela diz aqui. Ela diz aqui, nessa carta. Ela seria muito idiota se não usasse. Ela diz aqui. Olha, veja o que ela diz. Aqui, em cima. Passa e grama. E logo adiante ela... É claro, ela quer. Ela quer. Não é? É. E... Foi bem. Zé Cláudio... Eu escrevi isso e... Mas... Vamos... Vamos... Para aquela... Na... Na... Vamos voltar ao assunto aqui da... Da base. Eu quero saber... É. Há pouco tempo... Não há pouco tempo... Por que é que entrou isso? Você construiu a capela, né? Construiu a academia. Você vai ampliando. A pergunta bem objetiva é... Se a várzea se tornou o tal locus solo que você pretendia. É. É isso? Ou ela ainda se amplia? O que vai acontecer com esse lugar? Não, não, não. Não há... Não há... Não há o que acrescentar. Não há o que acrescentar. Seria muita pretensão. Eu estou fazendo no momento apenas uma espécie de... De local para homenagear meu pai. Seria um... Como é que se chama? Mausoléu, não? Não, não. Aquilo que fizeram para a Juscelino. Memorial. Estou fazendo um memorial. Porque... Memorial com obras suas ou com objetos do meu? Não, só dele. O relógio pertenceu a ele. Aqui da cerâmica, a mesa que ele trabalhou, a bengala que ele usava, o material que ele fabricou aqui, tijolos, telhas, tudo que havia de mais humilde. Quer dizer, uma peça de memória, né? É, exatamente. É um documento de memória. Agora o que há de mais humilde, o próprio mobiliário foi retirado daqui de dentro da fábrica, as mesas que vão receber os diferentes objetos, material fabricado aqui, serão retiradas das mesas da oficina mecânica da antiga fábrica. com toda a rudeza que poderia ter uma mesa de uma oficina mecânica e ela será a mobília desse memorial. Você, seu pai, é um retorno a ele, o memorial, quer dizer, lembrar, né? Lembrar. Ele dirigiu um documento de lembrança e sempre trazia de volta quem foi. Foi a partir desse gesto, porque ele tinha sido herdeiro de uma usina de açúcar e podia se contentar com isso, mas ele, por puro idealismo, entrou no ramo de cerâmica, porque a cerâmica é o Faicinava, e ele chegou, a partir daqui, depois de fabricar telhas e tijolos, em 1947 ele fabricou porcelana, do outro lado do rio, na mais direita do rio Caparilho. Essa história dele é que eu quero contar. A Vázia, a oficina cerâmica, Brennan, na Vázia, é o seu memorial, é o seu grande memorial. Quando você se for, o que você espera que seja feito disso aqui? Isso aqui vai se transformar num instituto ou numa fundação, para ter uma permanência independente de mim. Não vai ser uma coisa para ser dirigido pela família, é alguma coisa como uma fundação, com todos os requisitos de administração e técnico, a respeito, como se fosse um museu. A palavra pátria incomoda pelo teu nacionalista ou ideológico? Não, a palavra pátria só me incomoda porque, às vezes, ele é o refúgio de falso patriota. Isso. Ariano, por falar em refúgio de falso patriota, não que eu esteja acusando disso, mas Ariano Suassuna é preponderante para um acento, digamos, mais regionalista da sua obra, como amigo, como ideólogo, como intelectual? Eu não posso dizer exatamente que foi assim, porque a recíproca foi verdadeira. Quando eu fiz o mural de Guarará, repare bem, Ariano estava longe de pensar no movimento memorial. Ah, certo. E foi em 61, o movimento memorial foi pós-70, 71. Isso. Dez anos depois, então tudo aquilo que eu propugnava no meu mural, foi exatamente a parte relativa à pintura, foi o que Ariano aproveitou. Aham. Então, isso nasceu como fruto de uma conversa. Você sabe a importância quando os artistas são mais novos, eles se reúnem em cafés, em bares. Criam até escolas, não é? E isso fortalece os movimentos e o pensamento, passa a ser um pensamento coletivo. Então, o fato de eu ter reunido semanalmente, quase todos os domingos, de uma maneira invariável, durante 20 anos, Ariano Suassuna, César Leal, Tomás Seixas. Tomás Seixas. Não é? Poeta. Eu e Débora, não é? Nós tínhamos uma espécie de processo de emulação permanente, onde se trocava ideias, não é? A respeito. E uma série de... Quando é que o termo armorial surgiu? Você lembra? Não, não lembro. Eu recordo que Ariano falava muito. Ariano era, isso precisa ser dito, um homem como está na moda hoje. Se fosse situá-lo politicamente nessa época, ele era um monarquista, portanto, um homem de direito. Uma pessoa que é monarquista é ultraconservador. Agora, nós todos, nós todos éramos nacionalistas. Aham. Nós todos tínhamos o sentimento de que, antes de mais nada, o Brasil, eu me recordo que Tomás Seixas falava, eu gostaria de ver que o coração de Dom Pedro, Dom Pedro I, viesse de dentro de uma urna de prata brasileira, dentro de um encoraçado feito com chapas de aço brasileiro, retornando para o Brasil. Tomás Seixas dizia isso. Naquele artigo, Câmara fala que o seu nome, a raiz do seu nome, ele faz uma alusão a burn, de queimar em inglês, traria o prenúncio de uma predestinação. Ah, o fogo. Você acredita nessa simbologia? Você acha que é uma predestinação? Não, não. Essa simbologia, criada por Câmara, é romanesca, é interessante, não resta dúvida, mas acontece que eu tenho aqui um quadro, uma descrição desse Dom Brenan, escrito em inglês, e realmente coincide. Eu não sei onde Câmara foi pescar isso, certamente não foi, na mesma fonte que eu tenho, sobre a origem desse Dom Brenan, que seria ligada a bird hand, a mão queimada. Sim. Que era uma espécie de suplício, não é? Imposto, na Idade Média. Olha minha letra aqui, ó. Isso aqui é manuscrito, esse diário aqui que eu chamo de salário mínimo, porque eu queria, esse é o diário da agora, de 2016 e 2017. Esse diário, esse diário é anotado todos os dias. E eu queria botar o nome de diário mínimo, mas descobri que o danado do Humberto Eco já tinha escrito dois diários mínimos. Aí eu disse, vou botar salário mínimo, e botei. E olha, aqui, pô, não tem nenhuma grande pretensão literária, não é? É o que eu posso escrever. Aqui tem, eu boto às vezes os e-mails que vêm para mim, Olívio Tavares de Araújo, que é um curador de arte. Aqui tá o meu caro Bruno Albertin, ó, você falando. E aqui tem, olha aqui, a nossa correspondência da agora tá toda aqui, que ótimo. Vou aqui, aqui, Bruno Albertin, excelente jornalista e crítico, pergunta se estou a escrever ficção. Aí, aí você tem o seu e-mail, Brennan, como vai e tal, e você pergunta e tal. E aí eu respondo, não é? Quinta-feira e tal. Aí, normalmente, Bruno Albertin insiste. Aí, normalmente, se eu perguntando a possibilidade de ir com essa coisa, conversa presencial. Eu achei essa presencial maravilhosa. Aí, pronto, CDI, não é? Porque eu não queria dar entrevista nenhuma. Do que bom que eu comecei. Aí tá aqui, o salário mínimo que está caminhando. Enquanto eu puder escrever, eu escrevo. É isso. É uma pergunta meio inevitável e até meio cruel. Não sei como você lida com a questão. Mas, nesse espetáculo, Maria Alice Vergueiro, ela encena o próprio velório. Com a consciência da proximidade do fim, ela resolve encenar diante do público o próprio velório. Ela acaba o espetáculo morta e ela fica lá na pedra e as pessoas vão ao palco pra cumprimentá-la como se morta estivesse. Você tem medo da morte? Olha, eu temo o sofrimento, não a morte. A ideia de... Há uma frase de Marco Aurélio, que diz que nós só perdemos... Com a morte, nós só perdemos o presente. Você não pode perder o passado que já passou nem o futuro que não se realizou. Você perde o momento presente. Portanto, você pode ter noventa ou nove anos. Tanto faz. Não tem a questão de você ter noventa mais próximo da morte do que uma pessoa com nove, dez ou vinte anos. Todos estamos muito próximos da morte. Desde que nascemos, começamos a morrer. Mas a vida é de tal forma violenta e também tem sua resistência que nem sempre a morte é campeã. Mas é claro que você está muito mais próximo da morte com noventa anos do que com dezenove. Mas eu estabeleci cláusulas no meu testamento que demonstram que eu não estou aterrorizado com a minha morte porque eu desejo ser queimado. Eu não quero nenhuma cerimônia religiosa. Eu não quero absolutamente nenhum anúncio fúnebre. Eu pergunto que seja uma coisa que não existisse. Volto às cinzas e eu vou ser colocado em algum lugar dentro aqui dessa cidadela. Esse, o cemitério que tem aqui em Paulista, não sei como é o nome, esse cemitério me fez uma consulta a respeito de desenhar urnas funerárias porque cada vez mais as famílias estão utilizando as pessoas queridas que são cremadas. Em vez de ou enterrar ou meter dentro de uma parede, em um lugar reservado da casa, lá fica a pequena urna com as cinzas do ente querido. Então, eu não quero que as minhas cinzas fiquem expostas aos meus entes queridos. Eu quero ficar num canto dessa fábrica que algumas poucas pessoas saibam. A tua obra, Brennan, ela, em vários momentos, se utiliza, ou melhor, expõe, explora o desejo, o sexo, o desejo, a sexualidade, o desejo, enfim, como força motriz da existência. Enfim, na altura, nessa altura... Eu não posso acreditar nem numa filosofia assexuada, em nada assexuado. Na altura do campeonato, tem algum desejo muito premente que você ainda não conseguiu realizar? Olha... Seria... Um quadro que eu nunca consegui pintar. Era isso que eu gostaria de fazer. Não era nem a cerâmica, era um quadro que eu nunca, uma pintura que eu nunca consegui pintar. Seja qual fosse. Seja qual fosse. Pode ser a paisagem, pode ser uma mulher, pode ser uma natureza morta, pode ser alguma coisa que não tenha uma forma distinta, mas que seja, de fato, aquilo, a obra-prima desconhecida. Você viu um filme chamado A Dama Dourada, que é sobre a obra de Klint, durante os anos 20, antes da... depois da guerra de 18, antes da guerra de 18, da grande guerra, da última grande guerra. Na Áustria, um grande pintor chamado Gustav Klint pintava aristocracia austríaca. Quando se fala em aristocracia, se fala em dinheiro, claro. Quem tem muito dinheiro se torna aristocrata, porque você compra título também. Então, uma grande dama de origem judaica, daí a tragédia, foi pintada no seu apogeu de beleza e riqueza. E esse quadro, depois da guerra, desapareceu. E ela sobreviveu à guerra. Já uma senhora, onde seus encantos e beleza haviam desaparecido. E ela, acompanhada de um advogado, consegue relocalizar esse quadro. Estava no Museu Austríaco. E ela quer retirar esse quadro do Museu Austríaco, porque pertencia à família dela, não. Por direito, aquele quadro não tinha sido vendido. E a história é muito interessante, essa história. Mas é um quadro soberbo, do Gustav Klint. Ele usava lâmina de ouro no fundo do suado. Você deve conhecê-lo. Não é que eu admire a pintura do Gustav Klint. Eu acho ele um artista admirável. Minha admiração é pelo outro austríaco, chamado Egon Schiller. Só pintava aquelas meninas nuas, magras, figuras retorcidas. Mais desenho que pintura. Era uma obra mais gráfica do que pictórica. Mais de uma força extraordinária. Há uma subjetividade que você só alcança através do fogo, que você só consegue aportar através do fogo. É, através do fogo você... Aliás, está ligado... A cerâmica está ligada aos quatro elementos. A terra, a água, o ar e ao fogo. Não há nada mais primitivo do que a cerâmica em matéria de arte. Antecipou-se ao ferreiro, o ceramista. Sim. O oleiro antecipou-se ao fogo. Quem o mais influencia na decisão de usar a cerâmica como suporte, como meio de expressão? Picasso ou Abelardo? Picasso. Quando Abelardo começou a me influenciar para o mundo da arte, ele não me influenciou para fazer cerâmica, porque nessa época eu estava pensando em fazer cardeais inquisidores, que só podia ser feito com pintura a óleo sobre tela. Abelardo? Não, então não é eu. Abelardo, na hora, estava fazendo cerâmica aqui na minha cabeça. Como funcionário do seu pai. É, trabalhando aqui. Fazendo cerâmica utilitária. É, exatamente. Papai encontrou, ele era presidente do Diretório da Escola de Belas Artes, estava com a turma de alunos pintando a beira do açude, num lugar que papai forçosamente passaria de carro para ir almoçar na casa dele. Ele encontrou essa turma e Abelardo da Hora desenhando uma linda moça. Aham. Abelardo desenhando e a moça lá posando. Ele parou o carro e parou com o grupo e convidou-os para tomar um lanche na casa dele. Sim. Conversando com Abelardo, Abelardo se apresentou, disse que era um jovem escultor e ele então convidou Abelardo, passou aqui cerca de três anos trabalhando. E o que ele fazia, exatamente? Não só trabalhando aqui, modelando. Aham. Modelando e como ele não tinha casa para morar, ele morou lá em São João, conosco. Uma intimidade absoluta. Muito bem. Se ele teve influência, claro que ele teve influência na decisão de eu ser um artista, mas não na decisão de fazer cerâmica nem escultura. Porque influenciado por Abelardo eu só fiz uma escultura que foi a cabeça da minha namorada. Cabeça da sua namorada. Uma peça de Débora. Que assim mesmo eu nem queimei. Quer dizer, ela não chegou a ser uma peça de cerâmica. Ela ficou, ela secou sem ser queimada. Quando eu voltei de Paris tinha sabido que ela tinha caído da coluna onde ela estava, que tinha se espatifado. Foi a única cerâmica que eu fiz, quer dizer, foi a única escultura que eu fiz. baseado nos ensinamentos de Abelardo, porque de fato ele me botou o barro na mão. Ele me botou o barro na mão. Abelardo. Abelardo da hora me botou o barro na mão. E Picasso ele colocou o barro na cabeça. E Picasso eu tinha, repare bem, quando eu saí daqui, não é que isso fosse uma atitude pessoal, era uma atitude geral dos artistas do século 19. Acontece que eu não sou um artista do século 19, eu sou um artista do século 20. Mas com heranças, eu até algumas delas heranças malditas, como você dividir as artes em artes maiores e artes menores. Artes decorativas, artes, enfim, artes aplicadas, isso é um erro grave. Mas eu achava que só a pintura a óleo seria realmente o art maior. E só a escultura em determinados mármores de Carrara seria suportável. Nada de madeira, nada de cerâmica, nada de metal. A escultura é retirar material do... Isso era bem assim. Esculpir. Esculpir. Não, é retirar. Retirar. E quando eu cheguei em Paris, Cícero Dias que ignorava totalmente esses meus problemas. Cícero Dias, esse teve uma grande influência sobre a minha vida, sobre a minha maneira de olhar as coisas. Cícero Dias era um indivíduo extremamente divertido e um narrador em contexto de fatos mais imprevisíveis. Coitado da pessoa que caísse na mão de Cícero Dias que ele resolvesse ridicularizar. Eu vi a exposição dele retrospectiva agora em São Paulo, estava lá semana passada. Impressionante. É, eu vi o catálogo. Um quarto livre. Sim. E... Cícero, com uma semana de Paris, foi ele que providenciou o hotel. Ele estava nos esperando na garça da... Ele nos levou para o hotel. E lá nós ficamos hospedados. Com menos de uma semana ele nos telefona, a minha, a Débora. Convida para ir para ver uma exposição de Picasso. Eu fiquei alucinado. Se eu for ver uma tela de Picasso, eu vou ver de perto aquilo que eu só vi em reprodução. Ele não disse que... Porque podia ser uma exposição de Débora. Podia ser uma exposição... Não sabia qual era a natureza. Ele disse uma exposição de Picasso. E entramos num local, à noite, que eu não conhecia ainda Paris. O carro roda e você está como se estivesse dentro de um labirinto. E de repente paramos em um local, descemos e entramos em um local, que não era nada mais, nada menos. Que... La Maison de la France, que era a sede do Partido Comunista francês. Picasso, logo depois da guerra, em 1945, em 1946, ele entrou no Partido Comunista. Sim. Que ano era esse quando vocês estavam lá? Em 1949. Em 1949. Fevereiro de 1949. Certo. Quer dizer, pouquíssimos anos depois da guerra. Depois da guerra. É só... Era um Paris em recuperação, se reconstruindo. Paris heróico. O Paris do... Do existencialismo. de Albert Camus, de Albert Camus, de Jean Paul Sartre. Sim. Então você chega a sede do Partido Comunista francês. Eu cheguei lá e entramos e, para surpresa minha, 300 peças de cerâmica de Picasso, porque ele tinha saído de Paris em 1946. Sim. E tinha ido morar em Antibia. Antibia. E Antibia é muito perto de Valorri, onde ele conheceu um casal de ceramistas que abriu a sua fábrica para que ele fizesse aquilo que desejasse, sem lhe cobrar absolutamente nada. E Picasso passou três anos trabalhando em cerâmica, fez cerca de 300 ou 400 peças e foram foram essas peças expostas em... da casa do pensamento francês. Acho que, para começar a terminar, eu queria lhe perguntar uma coisa. Cameron fala naquele artigo que você deliberadamente rejeitou aquela geometria estilizada de inspiração positivista, dentro dessa filosofia evolucionista do positivismo, que você pode perceber na obra de Di Cabocanti, por exemplo. É verdade. Você tinha essa consciência? Essa consciência veio depois? Tinha, tinha. Tinha essa consciência porque eu era traído, eu até diria, por pura laicívia, não é? Eu tinha a consciência pelos quadros de Balthus, onde ele pintava jovens, jovens mulheres, em atitudes laicivas. E eu estava muito mais interessado na figura do que na geometria. Aliás, o próprio Picasso conhecia Balotriz e dizia É o jovem pintor mais interessante de Paris Porque o restante todo nem copia E Balotriz remava contra a baré Eu tive a consciência do que é remar contra a baré Teve? Tive a consciência de que você poderia estabelecer uma arte Uma maneira de se expressar Que não fosse exatamente aquela que está se fazendo Em Paris, na época em que eu permaneci lá Que Cícero Dias não pôde reagir A ponto que Cícero chegou a um ponto Que ele só sobrou Ele entregou-se a um período de arte totalmente abstrata Abstrata, pois é Ele chegou a ser um dos pioneiros do Brasil É, exato Mas abstrata é a abstração geométrica em estado puro Com as cores também, com o calor tropical É, acredito que sim Acredito que sim Ele não tinha aquela coisa pastel europeia Não, não Ele traz a cor do engenho Uma coisa Aí você vê, Kandinsky que era russo A arte abstrata de Kandinsky também era de cores violentas Não é? Certo Alguns, por exemplo, o italiano Mannelli Que foi também abstrato E foi da época de Cícero Dias O Poliakoff Também Todos influenciados por um teórico chamado Léon Degas Na época quem exaltava essa Cícero Cícero É claro que nos seus primeiros passos na exposição de 48 Feito aqui na faculdade de Direito Assim Já anunciava essa tendência à abstração Porque ele tinha saído de Paris Ele estava em Portugal E ele 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 então Ele Foi uma fase de Altamente Produtiva Onde ele começou a A A ser influenciado Não só pela Pintura de Picasso Como pela arte abstrata Quando ele chegou aqui em Recife Causou escândalo Porque os grandes admiradores de Cícero De Cícero A Essência Ferreira E Olívio Montenegro Isso E Gilberto Gilberto Freire Etc Apostavam nele como um pintor Regionalista Regionalista Não é como Claro Gilberto gostaria Mas Cícero Construtor de identidade Está em Paris Que não há quem resista Não é E ao lado de Picasso Que ele conheceu pessoalmente Se há um artista Que pode dizer Que privou com Picasso Da amizade de Picasso Foi Cícero Foi Cícero Porque tem muitos Que apenas Estendem um dedo E o Cícero Fui amigo de Picasso Picasso foi padrinho Da filha da Silberto E a coisa começou Porque Raymond Mulher de filha Era amiga Da filha de Eloá De Paul Eloá A filha de Paul Eloá Foi quem aproximou Picasso De Cícero Depois da guerra Repara que coisa fantástica Picasso tinha Não sei quantas ateliês Mas não tinha Para exploração imobiliária Isso Tinha porque ele pintava Tanto Que enchia Não podendo trabalhar Tinha de terro Outro imóvel Vazio Para ele encher De pintura De escultura De desenho De gravura E assim Ele tinha uns Seis ou oito Ateliês cheios Ele precisava encontrar Pessoas da mais Absoluta confiança Que pudesse passar O apartamento Para não ser incomodado Aí Cícero Foi um deles E Eloá disse Pode confiar O brasileiro Cícero Ocupou um desses apartamentos E eles se aproximaram Muito Inúmeras vezes Cícero disse O Zé Oliveira disse O Ficassio foi Vem jantar comigo Vem cá Que eu quero lhe apresentar Eu evitei Eu evitei Não Eu não queria Eu conheci Eu vi o Stravinsky Assim Com você Com essa distância